Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades e muitos anos de vida Chegou a hora de apagar a velinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns pelo seu aniversário É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ha, ti, bum, Pepeu Pepeu será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Pepeu será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Pepeu Qual? Pode quebrar o ovo na cabeça dele? Não, não é, meu pai? É, tá no chão É, não quebra não, tá no chão Foi muito complicado Muito mesmo Se eu tô aqui é porque tem um propósito E hoje é meu aniversário E o melhor presente que ele me deu foi isso, gente Essa segunda vida de novo Ai, não vejo a hora de fazer o testemunho Essa ação de graça na igreja Tô muito emocionadíssimo, né? É, só quero agradecer mesmo a Deus em primeiro lugar Quando a gente tá aqui Mesmo de cama Eu quero agradecer a Deus Por essa vida que ele me deu nova, né? Que a cirurgia não é brincadeira E eu tô muito feliz, né, gente? Porque meu aniversário eu tô aqui Achei que, sei lá O pior ia acontecer E obrigado por todos vocês Tarem mandando mensagem aqui, tá? Com vocês Hoje é meu aniversário Eu sei de tudo que eu tô passando Essa tempestade vai passar, né? Tudo vai se resolver Tudo vai ficar no seu lugar Meu Instagram Minha recuperação Minha saúde Minha biópsia Meu nível É aniversário Não é nada O importante é a minha família estar comigo aqui Vocês estando comigo aqui O pior de tudo É que Deus sabe de tudo Deus é maravilhoso Que esse momento Foi o melhor momento da minha vida Pra mostrar quem está comigo de verdade Quem são meus amigos, né? E a importância da vida Que não é dinheiro Não é fama Não é carro Não é casa Não é luxo Não é nada, gente Não é nada Só quem passou por momentos difíceis Vai saber e entender, né? Então É Eu tô vivendo a história de Deus Não é a minha Número emuestos 5 5